Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, acabei de chegar do mercado, acabei de chegar, só botou umas coisas aqui em cima, nem higienizei nada ainda, tô morta, cansada, um calor danado, então vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Muitas coisas eu não comprei porque ainda tenho e algumas coisas eu não comprei porque estava caro. Fui em dois mercados, porém, eu não pude andar muito nem pegar muita coisa, porque eu fui sozinha com duas crianças pequenas, então ficou difícil de eu sair de um mercado pro outro. Então muitas coisas, minha bolsa caiu, muitas coisas eu não peguei, então vou voltar lá depois, deixa eu acender o flash aqui, vou voltar lá depois pra pegar, então faltou algumas coisas aqui na minha compra, mas eu vou mostrar essa primeira parte que deu e quanto deu, então vamos lá, pra começar com esse bolo aqui, ó, meu filhinho, eu vou me comprar, não foi muito barato não, foi 14 reais, mas também não foi caro, né? Ó, parece que é gostoso, vamos ver se vale a pena, ó. Tá vendo? 14 reais esse bolo. Comprei dois queijos ralados, o queijo ralado aqui eu confesso que estava sem preço, então não sei quanto foi, depois eu vou passar ali rapidinho na notinha pra vocês verem. Comprei essa calabresa aqui, ó, deu 6,66, o quilo estava 16 e pouco, comprei essas duas calabresas. É, isso aqui eu comprei, estava acho que 2,25, goiabada, sempre compro uma goiabadinha dessa que meu mais velho gosta. Comprei essa coisa aqui, foi 1,99, esse granulado de 80 gramas, daquele pequenininho. Comprei essa massa de bolo aqui, Regina, foi 2,89, comprei essa panela de trigo, foi 2,99. Algumas coisas vocês vão ver no vlog lá que eu fiz no mercado, um vlog meio doido. Isso aqui estava 2,35, se eu não me engano, era o mais barato que tinha lá, aí eu comprei 3, da Danone. Se eu não me engano foi esse preço, peguei 3 cabeças de alho, estava 15 reais, mas não sei quanto deu essa quantidade de alho. E nem sei se vou achar a notinha do outro mercado para mostrar para vocês. Aí eu peguei só um molho, porque estava 1,39, o mais barato, achei caríssimo. Eu vou ver se eu acho uma promoção para me comprar, que eu gosto de comprar 5 ou 6, porque eu uso muito molho. Então, ver se eu acho promoção dele, para a semana eu vou no mercado, ver se eu vou em outros para me comprar mais. Então, só trouxe um, se eu precisar eu ter em casa, né, não faltar. Aí eu comprei desse 4azinho aqui, ó, comprei 6, porque comprando 3, saiu 0,89 centavos cada um. Então, eu comprei 6 desse 4azinho. Aí eu comprei esse leite macuco, acho que estava 3,65, mas eu gosto bastante desse leite macuco aqui, tá, gente? Ele é um leite que é um dos que não estraga aqui em casa, porque os outros não sei o que acontece que acaba estragando. Eu comprei essa fralda aqui, paguei até separado as minhas compras, ela foi 11 reais, tá? Ela é P e vem 20 fraldinhas, porque minha sobrinha está para nascer, a minha irmã não fez chá de bebê, ela está fazendo chá de rifa, né? Ela está fazendo chá de rifa, minha prima que organizou para ela, mas eu nem estou participando do chá de rifa, não. Mas aí eu comprei a fraldinha, depois eu vou comprar uma pomadinha, quando eu receber, para eu dar para ela, porque ela está quase ganhando neném. Então, eu comprei P, né? Porque os primeiros dias, assim, de beber, primeiro mês, eu gasto muita fralda. Esse leite condensado eu peguei, estava R$ 3,99, e esse aqui estava R$ 3,59. Esse aqui dá super certo para mim, tem gente que não gosta, tem preconceito com esse leite condensado, mas para mim está muito bom. Quando eu acho, eu gosto até quando eu acho ele mais barato, por dois e pouco, mas agora está tudo caro, a gente não acha mais nada barato. Aí de biscoito, né? Zenilda que gosta, né, Zenilda? Zenilda mod. E tem muita gente que comenta nos meus vídeos quantidades de biscoito, essas coisas que pegam muito biscoito. Eu não sei, gente, eu tenho dois filhos, né? Mas eu e meu marido também, a gente come biscoito também. Aí eu peguei Clube Social, estava R$ 2,99. Esse aqui estava até na promoção em 69, eu peguei três. Ó, três desse minueto que eu gosto bastante, ó. Eu gosto, as crianças gostam, os dois comem, né? Então eles abrem e dividem esse aqui, estava um em 69. Eu peguei um bis desse aqui da Piraquê, né? Bis é a marca, né? Ó. Estava... Três e alguma coisa, gente, se não me engano, R$ 3,59. É, eu deixo aqui na geladeira para as crianças, as crianças... Ah, não, eu peguei quatro, ó, minueto. Pensei que tinha pegado três, eu peguei quatro minueto. Estava um em 69, então valeu a pena. Bis é uma coisa que em dois dias nós já devoramos tudo, né? Porque aqui em casa são quatro pessoas. Aí eu peguei dois creme crack desse aqui, um aqui para casa, e um outro, né, para outra coisa. Aí eu peguei dois creme crack, estava... Eu acho que era R$ 3,59, se eu não me engano. Aí meu pequeno pediu para mim comprar isso aqui para ele experimentar, e eu aproveitei que ele já queria experimentar e estava R$ 5,99. Então eu comprei, porque eu acho essas coisas muito caras, gente. São coisas que a gente não costuma comprar, sou sincera. Não adianta eu vir aqui mostrar para vocês uma realidade que eu não vivo dizer para vocês que eu faço R$ 800 de compra. Ah, eu faço R$ 1.000 de compra por mês porque eu não faço. Eu tenho que mostrar a minha realidade e... E é isso, né? Eu tento economizar o máximo que eu posso, só que agora realmente está tudo muito caro e eu vou várias vezes no mercado por mês, né? Então, ainda continuando nos biscoitos, eu peguei essa tortinha aqui, eu peguei dois desses... Não, peguei um. Peguei uma dessa que estava R$ 1,69 também. Eu peguei dois biscoitos da Adria que estavam R$ 1,79, desse plugado, que ele parece com o passatempo, meu mais velho gosta. Peguei esse aqui para mim, que eu sempre escolho um para mim. Peguei esse negrejo que estava R$ 1,99 e peguei esse bônus para o meu esposo de doce de leite que também estava R$ 1,99. A gente sempre escolhe um biscoito para a gente. O resto as crianças botam ali e vão comendo durante a semana, né, gente? Dependendo da quantidade, passa de uma semana. Dependendo da quantidade, não passa. Isso aqui acho que dá para mais de uma semana. Esses daqui eles não comem, é mais para mim mesmo, para o meu esposo. É, tomar café. Aí meu filho pegou essa rosquinha, o caçula, que gosta dessa rosquinha. Aí um gosta de um biscoito ou tu gosta de outro. Então eu tenho que comprar para os dois. Acabo comprando... Uns eles comem junto, outros não. Então acaba tendo que comprar mais quantidade. Nessa rosquinha aqui, eu acho que estava R$ 3,00 e pouco. Não me lembro o quanto exatamente que estava. Acabei pegando uma aqualilá, estava R$ 6,00 e pouco. Estava super caro, mas como a minha acabou, e aí não ia ter para a gente tomar café hoje e amanhã, né, para a gente passar no pão, então eu acabei trazendo. Mas para a semana, eu vou em outro mercado, se eu achar mais barato, eu pego mais duas. Porque esse aqui é uma coisa que a gente gasta muito, apesar de não fazer bem para a saúde. Aí esse frisco aqui que eu peguei lá no mercado, estava R$ 0,89. Eu peguei R$ 10,00. Só que eu acho que se comprasse quantidade, tinha desconto. Esse aqui é um suco muito gostosinho, esse frisco. Eu gosto. Peguei vários sabores diferentes. R$ 10 pacotinhos. Eu acho que deu desconto, mas era R$ 0,89. Não sei se é o mais barato que eu nem vi. Peguei a lata de Nescau, estava R$ 4,99. Essa aqui eu nem peguei para os meninos. Eu peguei até para o meu sobrinho. E para os meninos, eu pego logo um sachê que dá para o mês todo. Mas eu acabei não pegando no mercado, cheguei no outro, estava mais caro e não comprei. Mas eu vou comprar para a semana o Nescau para eles. Ainda tem ali, o deles ainda tem. O sachê está pela metade. Então dá para segurar. Essa daqui eu comprei para o meu sobrinho mesmo. Esse aqui estava R$ 2,89. Esse Quate. Eu amo Guaraná Quate, mas a gente não toma Às vezes a gente toma um dia de domingo ou um dia que a gente pede lanche, né? Esse pão aqui, ele estava a R$ 3,65. Se vai bem, eu gosto. É um pãozinho bem molinho. Essas coisas aqui eu já mostrei. Eu vou mostrar as carnes ali antes de mostrar o material de limpeza. Espera aí. É hambúrguer. Eu nem sei quantos eu peguei. Dois, quatro, seis. Desse boi na brasa, eu peguei seis. Olha só. Estou toda amassada. Vou botar lá para congelar. Peguei seis boi na brasa. Estava R$ 1,00. Cada um gosta bastante desse. Peguei dois quilos dessa batata aqui para a mesa. Nunca usei dessa marca, mas dois quilos estava R$ 15,00. A gente gosta de ter batata assim em casa, né? Peguei duas bandejas dessa aqui, ó. De um quilo de filé de peito da Rivelli. Que estava R$ 10,98, tá? R$ 11,00. Isso aqui eu uso para estrogonofe. Uso quando eu quero fazer eu boto na pressão, né? Para desfiar, para fazer alguma coisa. Eu peguei esse drumet estava até barato. Estava R$ 9,00 e pouco o quilo. Eu peguei e deu menos de um quilo. Mas eu ainda tenho bastante drumet no congelador, então não quis pegar muito. Peguei um pouquinho de linguiça, ó. Já deu R$ 11,00 e pouco. Estava R$ 15,00 a linguiça de churrasco. Não está barata, não. Está bem puxadinho. Aí carré, bisteca suína, como vocês quiserem chamar aí, ó. Deu R$ 14,00 e pouco. Também estava R$ 13,99 o quilo. Não está barato. Isso aqui eu divido em duas porções porque meu pequeno não come. Então quando eu faço carré essas coisas eu tenho que fritar o hambúrguer para ele porque ele não come carré. Aqui a coxa sobrecoxa estava barato lá. Porém, também só peguei um pacotinho porque eu ainda tenho acho que dois pacotes desse no congelador que eu não fiz. Ó. Estava R$ 5,00 e pouco aí deu R$ 3,86. Eu poderia ter até pego mais. Só que como ainda tem ali eu gosto de coisa mais prática para o dia disso aqui eu faço mais final de semana acaba rendendo muito. Eu gosto mais é a pele de chogonof que é rápido. Eu uso mais é peito de frango e filézinho de peito já. E filézinho eu não comprei ainda tem uma bandeja no congelador, né? Aí quando eu for no outro mercado que o filézinho é mais barato eu compro no outro mercado já compro uns dois pacotes ou três. Que aí dura. Então de carne mesmo de frio de congelador foi só isso. E aí eu acho que o que mais acabou aqui em casa foi essas coisas de limpeza, de higiene. Eu acho que foi o que mais acabou. Papel toalha já tinha acabado tinha mais de uma semana. Aí esse dia eu trouxe até um guardanapo para ir usando. Aí esse aqui foi dois e pouco. Não estou lembrando. Foi dois e pouco. Eu mostrei lá no vídeo do mercado. Quem não viu assiste. Eu acho que eu vou botar separado. Se não ficar muito grande os vídeos também. E aí é complicado. Não é bom para mim por um lado mas também não é bom para os amigos aí não conseguem ver tudo. Essas esponjas aqui foi quatro e noventa e nove. Minhas esponjas já tinham acabado. Dois e noventa e nove. Quatro e noventa e nove. Não foi dois e noventa e nove. Quatro esponjas. A minha também já tinha acabado. E eu uso uma por semana e descarto. Porque esse aqui você não pode estar muito tempo na pia. Aí meu Perfex acabou. Meu paninho de pia que eu gosto de ter em casa. Acabou. Mas eu não comprei lá. Estava muito caro. Não tive coragem de comprar. Eu vou comprar em outro lugar. Porque eu sou assim gente. Porque se você não fizer assim você não passa um mês não. Você passa um mês assim. Você come bem os primeiros quinto dias e depois aperta. Então você tem que ter controle. Esse fósforo aqui foi acho que foi três e alguma coisa. Eu acho que foi gente. Mostrei também no vídeo do mercado. Eu gosto desse fósforo. Eu compro dura mais de um mês aqui porque meu fogão é automático. Mas às vezes quando a gente precisa de fósforo. Às vezes dura até mais de dois meses. Eu não compro isso sempre. Aqui estava um e trinta e nove. Achei que estava barato mas eu trouxe três. Não tenho necessidade de trazer mais. Isso aqui dá para a gente passar. Não sei se tem alguma fechada. Daqui também é um e pouco. Não fico sem naftalina. Eu gosto de botar nas coisas. Até por dentro do sofá eu boto para evitar que eu tenha pavor de barata. Horror e terror. Absorvente com abas. Esse noturno aqui da Intimus estava cinco e vinte e cinco. Aí eu trouxe cinco sabonetes desse Lux também. É a conta da gente passar um mês. Cinco sabonetes desse é a conta da gente passar um mês. Foi um real cada um. Tá? Um real. Se acabar no meio do mês eu sempre vou no mercado eu trago mais. Se eu ver promoção eu sempre trago mais. É o preço escala aqui vinagre de maçã queratina vegetal estava oito e pouco. Tá? Eu gosto sempre de creme branco. Não gosto de creme de cor não. Verde, amarelo. Eu gosto sempre de comprar o branco que eu uso no meu dia a dia como creme de pentear. E para não estar manchando roupa essas coisas eu sempre compro o branco. Fica a dica aí. Comprei esse ride aqui que estava R$7,78 na promoção. Até paguei um bom preço. É um ride grande e eu gosto mais de ride do que do outro. Porque eu acho que quando você joga o ride na barata mata mais rápido. Aqui em casa praticamente não aparece barata. Mas esse dia entrou uma voadora aqui gente, pelo amor de Deus. Eu acabei com esse negócio em cima da barata. Eu tenho pavor e horror. Já falei, né? Eu não gosto nem que deixe eu dormir com o lixo ali. Eu falo para o meu esposo tira o lixo antes de dormir e bota para fora. Não deixa, né? É bom você dormir com o lixo assim dentro de casa, né? Lixinho que a gente bota aqui na cozinha, né? Para a gente estar sempre jogando resto de comida e não é bom. E do banheiro também, né? A gente troca, mas da cozinha pior ainda. Esse aqui foi R$3,00 e pouco. Esse Uau aqui multiuso foi R$3,00 e pouco eu acho. R$3,39. Ah, o meu ali que eu estou usando está no Uso Azulim que é aquele até de álcool que eu gosto bastante e está acabando. Depois eu vou comprar um outro daquele. Aí não tinha lá. Eu comprei esse Uau aqui que eu gosto para passar na mesa, passar no balcão, para limpar a pia. Eu não fico sem isso dentro de casa. Outra coisa que eu não tenho ficado mais é esse sabão em pasta. Isso aqui é ótimo para lavar panela, para tudo, para tirar gordura das coisas. Também não sei quanto foi isso aqui. Peguei no outro mercado nem vi o preço. Não tinha preço porque tem muitas coisas nos mercados sem preço. Agora, precinho bom eu paguei nesse papel higiênico aqui da Toalete que é folha dupla. É um... Aqui, pelo menos na região onde eu moro é um papel higiênico bem assim conhecido. Estava R$9,99. Normalmente, quando ele está a esses preços o pessoal pega bastante. Aí, meu papel higiênico acabou também, gente. Só estava com o rolo lá no banheiro. Eu tive que correr no mercadinho perto de casa e comprei um pacotinho com quatro. Eu paguei três e pouco num pacotinho com quatro daqueles bem ralézinhos, né? Foi o mais barato que eu achei lá. Aí, estou usando. Aí, agora já comprei para passar um mês. Porque mês passado eu tinha muito papel higiênico e eu não comprei. Aí, acabou antes de fazer um mês. Acabou acabando antes do tempo. Porque tem coisa que a gente acha que vai dar e não dá. Aí, a gente não compra nas compras e não dá. Aí, eu peguei quatro minuanos. Ó, eu gosto muito de coco. Por isso que eu peguei a maioria de coco. De coco, eu gosto para lavar banheiro para fazer tudo, né? Então, estava R$1,68. Estava até um bom preço. Aí, eu ainda tenho um homo que vocês viram que mês passado eu comprei um homo de dois quilos e cacetada, né? É, dois quilos e pouco. Aí, eu ainda tenho. Então, eu peguei esse um quilo aqui de um invicto de coco para ver se é bom. Ele estava dois e pouco. Era dois e pouco? Gente, agora eu esqueci o preço dele. Pagou da minha mente. Mas, ele estava mais barato que o homo que tinha lá. Claro, né? O homo é melhor, né? Mas, aí, para lavar banheiro... Eu lavo roupa também. Não tem esse problema. Tem gente que fala assim, ah, eu comprei esse aqui para lavar o canil do cachorro para lavar o banheiro. Eu lavo roupa e fica uma maravilha. Porque a roupa aqui de casa não tem grande sujeira. Mas, é suor mesmo. Meu marido, agora, o uniforme dele não vem, assim, sujo. É, antigamente, ele trabalhava em obra. Vinha bastante sujo. Mas, eu bato umas duas vezes ali e fica clarinha. A roupa fica limpinha e fica cheirosa. Então, eu comprei a maciante para ficar mais cheirosa ainda. Para esse urco aqui. Estava quatro e cacetada. Eu não boto nas roupas todas a maciante, não. Porque o meu filho não pode muito com cheiro. O mais velho tem uma rinite horrorosa e tem que tomar cuidado. Tem que enxaguar bem a roupa dele. Não posso botar a maciante. Mas, aí, na do meu esposo, nas roupas de cama, na toalha, eu boto. Aí, eu boto porque separo das roupas do meu outro filho e boto. Eu vou ver o preço disso aqui. Vou mostrar aqui a nota para vocês. Espera aí. Vou mostrar a notinha. Olha o tamanho da nota. Só que essa nota é só de um mercado. Não vou passar item por item, não. Será que eu passo? Assim, rapidinho. Rapidinho para vocês verem. Vocês dão pausa aqui. Invicto, coco. Ih, não, gente. Estava R$7,10. Olha, estava caro. Eu acho até que passaram num preço errado, tá, gente? Por isso, é bom a gente ficar de olho que estava lá o invicto estava por R$5,00 e pouco. Olha assim como passou caro. Olha, nisso aqui eu dei mole, tá vendo? Eu não vi porque eu fui com as crianças. Eu não gosto de fazer compra assim com criança sozinha, sentar com o meu esposo porque a gente não tem como prestar atenção nas coisas. Só vi agora junto com vocês aqui, tá vendo? Tá aqui a listinha de compra. Mas tem algumas coisas que vocês viram aqui que não está nessa lista que eu peguei no outro mercado. Agora, esse invicto aqui por ele ser de coco ele é mais caro porque o outro estava R$5,00 e pouco que eu vi lá na prateleira. E aí, é onde a gente eles não especificam lá. Não tinha realmente. Vocês vão ver na filmagem que eu mostrei pra vocês lá no mercado que não tinha. Se você não viu esse vídeo você volta aí. Eu não sei se esse vai antes ou vai depois. Pra vocês verem como é que são as coisas no mercado e você não ficar atenta você desce pelo cano, né? Aí foi R$7,00 e pouco. Quer dizer, o homo de R$800,00 era R$8,00 e pouco. Era mais fácil eu até trago o homo mesmo. Aí eu trouxe isso aqui porque era R$5,00 e pouco acabou que esse era mais caro. Mas tá bom. Fazer o quê? Acontece. Sempre estão prejuízo numa coisa. É isso, gente. É que eu mostro a realidade não vou esconder nada de vocês. Ah, não vou dizer que eu fiz R$1,00 de compra que eu não fiz. Então, ah, vamos ver quanto deu o total aqui pra vocês verem. Tá tudo muito caro, né? Mas mesmo assim eu tô conseguindo manter minha compra dentro do mesmo padrão, assim. Mais ou menos, né? Aqui, R$2,60. Aí no outro mercado eu gastei mais R$50,00 e pouco. Aí faz a conta aí. No outro mercado R$50,00 e pouco. Então foi pra R$310,00 R$315,00 mais ou menos. Claro que vocês estão vendo que eu não comprei pó de café, não comprei óleo, não comprei arroz. Ainda vou voltar pra comprar essas coisas com certeza eu vou gastar mais aí uns R$100,00, R$150,00 ainda. Então isso é só pra começar o mês. Aí depois você vai lá gasta R$30,00 aqui, R$40,00 lá. Esse dia eu fui lá como eu falei pra vocês que eu comprei papel higiênico e comprei mais umas coisas e já deu R$30,00 e pouco. Eu sempre tô indo no mercadinho que perde de casa e comprar cebola, tomate. Aí sempre dá R$30,00, dá R$40,00, dá R$50,00. Se eu for botar tudo na ponta do lápis, que eu vou até tentar guardar essas notinhas pra no final do mês a gente ver quanto que eu gastei no mês. Eu vou fazer essa promessa de guardar essas notas. Eu vou guardar toda a nota que vinha de mercado. Até se eu comprar um negocinho, eu vou ver se eu guardo esse mês de março. Mas essa primeira eu já joguei fora. Que eu comprei, deu R$30,00 e pouco e já joguei fora. Mas eu vou guardar. Eu vou guardar pra gente comparar no final do mês eu vou mostrar pra vocês. Vou encerrar o vídeo por aqui. Dê seu joinha. Diga se você gostou, o que você achou, se tá caro, se não tá caro. Se sua compra aumentou muito de valor. O que você tá achando, se você tá economizando, se você olha a marca, se você compra mais barato. Dê sua opinião aí. Vou encerrar o vídeo por aqui. Meu esposo tá me ligando. Eu fui e acabei e não encerrei o vídeo. Parei o vídeo e não encerrei o vídeo. Então tchau e fui.